Karina Duarte está farta de ofendida e tomou uma decisão. Karina Duarte colocou um ponto final nas muitas ofensas que ia recebendo nas redes sociais. Karina Duarte, ex-concorrente do Big Brother, A Revolução, da TVI, foi alvo de várias mensagens negativas através das redes sociais. Tal costumava acontecer, sobretudo, quando partilhava um novo story. Esta segunda-feira à noite. Desafiou os seguidores a colocarem-lhe questões e uma foi relacionada com a impossibilidade de lhe serem enviadas mensagens pela seção de Insta-Historias. Tiraste-lhe a oportunidade de te responderem aos stories porque estás farta de ser ofendida por tudo e por nada. Lê-se. Karina confirmou evidentemente, respondeu.